Suíga Pintacuia Gira, rebola, suíga que eu vou te ensinar Comigo vem! E vai mexendo, vai mexendo, a sintonia não quer mais parar Gira, rebola, suíga que eu vou te ensinar Bora, paletins! Espega, espega com a banda Pintacuia Espega, espega e faz amor no bregue Espega, espega com a banda Pintacuia Espega, espega e faz amor no bregue Vai mexendo, vai mexendo, vai e não quer mais parar E vai girando, vai girando a Pintacuia pra te ensinar Comigo vem! E vai mexendo, vai mexendo, a sintonia não quer mais parar Gira, rebola, suíga que eu vou te ensinar Vem dançar, isso é bom demais Relaxa e deixa o som te levar Vem dançar, isso é bom demais Espega, espega com a banda Pintacuia Espega, espega e faz amor no bregue Espega, espega com a banda Pintacuia Espega, espega e sai do chão E vai mexendo, vai mexendo, a sintonia não quer mais parar Gira, rebola, suíga que eu vou te ensinar E vai mexendo, vai mexendo, a sintonia não quer mais parar Gira, rebola, suíga que eu vou te ensinar Vem dançar, isso é bom demais Relaxa e deixa o som te levar Vem dançar, isso é bom demais Espega, espega com a banda Pintacuia Espega, espega e faz amor no bregue Espega, espega com a banda Pintacuia Espega, espega e faz amor no bregue Essa é a banda Pintacuia pra galera curtir, hein? Só as melhores Sim